Três homens foram presos aqui em Manaus depois de aplicarem o golpe do tijolo. Você conhece? Por meio da internet eles vendiam um produto com valor bem abaixo do de mercado e exigiam pagamento antecipado. O problema é que entregavam material em menor quantidade. Carlos foi uma das vítimas do golpe. Ele comprou um milheiro de tijolos e pagou a vista aos suspeitos. Mas na hora da entrega, uma surpresa. O material veio com uma quantidade abaixo do combinado. Nós estávamos trabalhando para trás, fizemos uma conferência depois que fomos recolher o tijolo de frente de casa para dentro do terreno. E aí o que o senhor decidiu? Certa contagem. Quantos tijolos tivamos? Tijolos, 700. Alisson de Souza Lima, de 20 anos, Hilton Araújo da Silva, de 33, e Wendrys de Jesus de Oliveira, de 28, foram presos no momento em que descarregavam tijolos na rua São Jorge, na colônia Santo Antônio, zona norte da capital. O trio agia sempre da mesma forma. Anunciava os produtos em um site de compra e venda, com o valor abaixo do mercado. Eles exigiam que o pagamento fosse antecipado. Depois de pago, os suspeitos faziam a entrega do material, mas com a quantidade inferior à negociada. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois de várias pessoas comparecerem à delegacia e registrarem o boletim de ocorrência. Esse trio já vinha atuando na área do crime aproximadamente dois anos. E, segundo a polícia, eles confessaram que estariam sendo induzidos por outras pessoas. Os policiais presenciaram a ação de cinco, de modo que três foram detidos, dois conseguiram evadir. São várias pessoas. A gente precisa agora certificar se se tratam do mesmo grupo criminoso ou se são várias gangues atuando na cidade. E isso eu vou fazer no decorrer das investigações. O trio foi indiciado em flagrante por estelionato e associação criminosa. Agora a gente fala de um crime contra a saúde. A polícia descobriu depósitos de produtos vencidos aqui na capital. Os criminosos compravam os alimentos em supermercados e, olha só, revendiam com datas de validade adulteradas. Um caminhão descarregando produtos alimentícios na delegacia. A cena foi registrada no 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul de Manaus. O material apreendido estava vencido e boa parte já tinha data de validade adulterada. Nós obtivemos a informação de que uma residência ali no bairro Flores e Nova Leite era utilizada como laboratório local destinado à adulteração da validade de produtos. E no dia de hoje, o investigador alugaram isso em identificar o local exato da residência, na rua Arati. Segundo os investigadores, os alimentos eram adquiridos por menos da metade do preço em supermercados da cidade. Era com esses carimbos que os criminosos conseguiam adulterar a data de validade. Depois da manipulação, os criminosos colocavam todos esses produtos à venda novamente ao comércio. A polícia ainda não sabe só responder quem eram os compradores dessa mercadoria imprópria para o consumo. No decorrer das investigações, nós iremos tentar identificar se tinha algum estabelecimento comercial propriamente dito que era o responsável por fazer a encomenda direta ou se a venda era aleatoriamente através de comércio da área. Apenas um homem de 22 anos foi detido na operação. Ele revelou que só era responsável pela segurança do local. Ele está sendo indiciado por alteração e falsificação de produtos destinados ao consumo, que é crime contra a saúde pública. O material será apreciado e encaminhado para que a saúde pública seja da destinação, que é a sua destruição. A polícia investiga quem são os outros integrantes da quadrilha. Na manhã de hoje, um vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Nele, é possível ver uma mulher tentando agredir o suposto marido, um policial militar dentro de uma viatura no porto da Seasa, que fica lá na zona leste da capital. Segundo testemunhas, a esposa teria flagrado o homem como uma amante dentro do veículo, o que a deixou revoltada. A polícia militar do Amazonas informou em nota que já tomou conhecimento desse vídeo e abriu um procedimento para apurar se o militar estava usando a viatura para outros fins que não seja o trabalho da corporação. Que coisa, hein? E olha só, no Careiro da Vaz, um casal foi preso com dinheiro falso. Esse é um dos destaques do nosso giro pelo interior. Confira. A polícia chegou até o casal depois que comerciantes do distrito do Puru Puru informaram que um homem e uma mulher estavam em um veículo passando dinheiro falso nos comércios. Os dois já estavam na fila da balsa esperando para atravessar quando foram detidos pelos militares. No veículo, os policiais encontraram R$ 2.100 em notas falsificadas. Eles foram levados à delegacia do município. Em Itacoatiara, um casal também foi preso depois de cometer assaltos a moradores da cidade. Bruna e Ian usavam uma motocicleta, uma faca e um pedaço de pau para praticar os crimes. O material foi apreendido e levado à delegacia junto com os dois infratores. Já em Manacapuru, Ossimar de Andrade Costa foi preso depois de furtar uma televisão e dois secadores de cabelo de um salão de beleza do município. Populares que flagraram a ação criminosa tentaram linchar o suspeito até a chegada da polícia. O homem tentou fugir, mas foi pego no telhado de uma casa. Por causa das agressões, ele foi levado ao hospital e, em seguida, à delegacia. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Amazonas anuncia 160 vagas para o concurso do órgão. As inscrições começam no próximo dia 23. Agora são 18 horas e 34 minutos. Nós voltamos já.